Foi eles. Ficou, ele é o que? Que coisa que você quer dizer? Isso é o que? Ficou, você escolheu o seu poder? Se você escolheu o seu poder? Você escolheu o seu poder? Agora, você escolheu o seu poder? Você escolheu o seu poder? Você escolheu o seu poder? Vamos lá galera, com a final dos irmãos, meus irmãos versus Jeovarze. Jeovar com seu mituzinho clássico, ele manda os cúmico boneca que ele joga. Sim, ele só joga de Sceptile. Só Sceptile. Gente, galera, vamos lá. Acho que essa é a melhor de 5, se eu não estou enganado. A gente está pegando pela caminhada de Jeovar. Assim, vou começar da partida. Já estou a procurar uma prática do vídeo para evitar que ela vá de cima. Já vai tudo muito. É interessante como o Sarraaaaar. Sarraaaaar amolentei. Um burinho bacana para os vídeos. Parece que ele jogou muito bem ele. Ele tem aquele vale. O Drill United pegou de cima. Já chega a acertar. A raid do DevelopLave, ele pegou em Safer. O inimigo me tomou ali. Nossa, então o inimigo está tentando muito bem ali. Agora eu paguei a palma de edição. Tomou o... Super efetivo do Reb. E agora, no caldo, agora eu vou fazer o final ali. Esse jogo é muito bem, é esquisito pra tomar um teste. Tomou mais um teste. Porque o Jeovai, ele joga... Ele expanda bastante os projéteis. De maneira... A dada eu volto. E eu vou evitar um punch, como é necessário. Ele é um teste. E sabe que vai tomar um teste. E compensa. Ele é um teste que consegue afastar o cara. Vamos agora. Eu não vou negar do estádio 2. Eu acho que vai chegar aí. Eu acho que é o melhor estar dentro do first ataque do jogo. Ele é muito bom mesmo. Mas aqui eu Dragon's Master. Eu não vou agenhar o time do duplo do jogo. Eu vou trabalhar o brasil. Eu vou jogar o nome de攻eta pelo corpo. Eu vou tocar até pelo t-icho. É uma do single capeta. Eu vou mover o seubro do cinto. Eu vou levar outro Campeon. Com o Morbide, que ele é Peanut Patterson. Além de já ser como um tonter. Opa, ele não jogou como counter ainda. Acho que ele vai tentar dar uma brush com a Link Marte, só para a mergulha. Boa, o Leaf Blade, como sempre, fazendo seu papel com uma das maiores ranges do jogo. E o Leaf Blade, por sinal, se ele pega como encounter, ele acaba em giga-drain. Isso é um setup interessante, forte e um jeito afilho. Mas a gente joga muito bem. Então, dá no curve. Vamos lá. Gostei. Foi excelente o desenvolvimento a Link do Tire. A Baja vai largar o Bunch para tentar compensar. Esse laser bag a gente tem que virar na partida. O papel, a range do último de CRL. Ela é uma doença de bugulhinho e dificulta bastante. Não dá uma compensada ali. Seu papel é o clássico e o melhor vai assistir em games. Ele demora para ganhar, mas o poder é em games. Por algum motivo, ele não escolhe o mapa. Não importa, mas todos pedem aquela. Ai no tempo. É normal, sim. Já comendo pelo famoso da Baja. Não há problemas. Opa, agora o G0 da Baja falou com ele mesmo. Todo mundo faz um tiro. Isso foi legal, amigo. Isso foi legal mesmo. Wow, a Bánh bacana utilizando o seu ataque. Eu já dopei, plantou um ratinho ali que o cara acabou pegando e desnovando no momento que ele não tava esperando. Só um pouquinho galera. Vamos agora para a segunda partida. O Emanu tá pela U3. Ele tá se dedicando ao Bokken, tá sendo legal pra caramba. Nossa, o Matinho pegou um... Ele jogou lá em cima, parece que foi muito interessante. Ele jogou o Valter meio antes, marcou ali. Ele jogou lá, foi mentiroso. Qual é o ataque do Emanu? Ele tá com uma... Uma velocidade, sim. É muito interessante. Como falei, pegou um Valter. A gente tem um vídeo lá. Oh, tá, tá. O nível é igual ali em cima. Opa, mais uma vez que o Matinho... Opa, belo grab do Gama. O jogou ali. O jogou ali pra caramba, pessoal. Opa, vamos lá. First mode pra tentar a Gavislau. Quem tem um novo Burn Setac? Na nossa maneira, né? Ah, volta de Criatagem. Opa, bom falou, eu ganhei de Gavislau. Vamos ver o que vai fazer. Eu não soubeu de Criatagem. Tem muito tempo pra ficar me preocupando com o que vai acontecer no meu. Nossa, eu não tô muito bem nesse counter. Eu não tô bem veinte. Ele deu no momento exato, soltou no momento exato. Essa foi muito bonita. Vamos lá pro Seguidando a nossa Clareza com o Sepertidim. Vamos! Eu sou especial porque eu acho que o Matinho ia salvar ele no meu inimigo. Ah, nossa, essa é a melhor coisa do meu caralho. Nossa, essa é a melhor coisa do meu caralho. Nossa, ele foi uma troca, mas foi bem divertido. Vou fazer sem querer o Groucho agora. Já vou lidar, vamos ver o seu papel. O Derego, Eterna Press é só uma boa possibilidade, galera. Os Assists não matam. Tinha quase certeza que esse ataque que ele utilizava mudou bem. 2-0 mesmo. Mais uma e Game Point pelo menos. Queira, Eterna Passar. E aí, tem uma e. Tinha mais um. E diretivamente. Chega. Um cara é um dos irmãos Os irmãos Ele mandou pegue nessa Ele joga no choc de burin Ele joga no choc Nossa, ele joga no palos O palosca O palosca é um dos filhos E o palosca Ele é um cara de sput Ele é o cara de sput E essas patinas são exatamente o outro de sput Falou da Shire do jogo também. 10 de vila ali lá. Chegada boa ali. Não finaliza. Vamos ver que tem um finalismo legal. 10 de vila. 2 peito a chave de finaliza. Acabou de ser uma chave aqui. Nossa, é melhor uma chave de jogar. Vou jogar. Vou jogar. Vou jogar. Vou jogar. Vou jogar. Vou jogar. Agora vamos para a segurar. Tirou. 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 A gente pegou um papelzinho. Imano já está desocomando. Eu acho. E... Ele saiu caminhando mão. De novo, eu falei. Ele sobe que é a parte dele muito rápido. Vamos pegar uma parecida... Tanto quanto forte demais. E ele. Mais do lado. Bora? Pô, bom começo do jogo aí, eu acho que eu tenho um jeito de jogar, tá, e tudo já pra fazer nesse, esse burst mode, joga uma figura legal ali, mas eu ainda acho que ele falta um bom tanto pra deixar barra, até agora o momento dele corrente de lá, tá, eu vou ver, 359 de vida, 359 de vida, então ele parece que é extra, isso é o de 183 manos, e ele tá dando, então eu vou botar um outro de campo, então eu vou botar uma maior e melhor contração desse jogo, é o de Star, e o final usou 3-0 por ele, ganhou pelo líder pessoal, morou muito bem, muito bem mesmo, e é isso gente, tudo por aqui, valeu. E aí 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 E aí